Perfuma Fumão cruz Sente os aperfeitos Está de salto por aí 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 Descabe o peito Pinta a boca e veja o espelho Que reflete a celuleta Que você acabou de descobrir Perfuma no lugar Perfuma no abuso Sente os aperfeitos Está de salto por aí Está de salto por aí Está de salto por aí Amém. Amém. Acabou de descobrir Perfuma no carro Perfuma ao pulso Sem mais o seu perfume E sai de salto por aí 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 E sai de salto por aí